Para você que não me conhece... ...desde 1998. E sou produtor do programa Gestão 300 AD, que é um programa que tem... A gente ensina empreendedores e empresários sobre empreendedorismo e gestão de negócios. São 360 vídeos divididos em oito módulos. A gente vai ensinando sobre empreendedorismo e sobre gestão de negócios. Então, eu vou falar hoje sobre canais, como você escolher os melhores canais para atrair clientes. E aí, nas semanas passadas, eu estou com um compromisso de toda quinta-feira fazer uma live. Esse é um compromisso estabelecido, atendendo as recomendações, os pedidos de afiliados, recomendações dos nossos coprodutores e gestores de afiliados, que sugeriam. Em algumas próximas lives, a gente deve fazer envolvendo gestores de afiliados, coprodutores nossos, para a gente bater um papo, trazer experiência para vocês. A gente está com um time bacana aí de... Só tem fera. É uma fera que o outro. Riso é um deles que está aí presente, que é o gestor de afiliados do programa Gestão 360 AD. Então, a gente vai trocar umas figurinhas aí, trocar um bate-papo aí nas lives. Às quintas-feiras, das 20 às 21 horas, nessa terça, hoje. E na quinta, é que a gente vai estender mais uns 30 minutos no máximo, porque a gente está numa semana de lançamento, da sexta edição do programa Gestão 360 AD. Nós viemos, da semana passada, do nosso workshop Gestão 360 AD, que eu sugiro que você se inscreva aí, o workshop gestão 360 AD.com.br para você já se cadastrar, você já não vai ter mais acesso aos nossos conteúdos que foi dos sete princípios da boa educação corporativa à distância. São os sete princípios para você criar os seus cursos online, e você não vai ter esse acesso mais a semana, mas você já vai ser avisado do próximo lançamento, e até lá você vai receber alguns conteúdos interessantes, alguns conteúdos que a gente vai estar disponibilizando gratuitamente. Então, nessa semana, hoje, na quinta, a gente vai esclarecer algumas dúvidas, vai falar alguma coisa, alguns bônus que a gente está colocando. A gente separou para hoje 12 dúvidas, e as dúvidas que você tiver aqui, você coloca que aí na quinta-feira talvez eu responda hoje, se não, eu respondo na próxima quinta-feira, também nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. E aí, na semana passada, eu falei sobre segmentos de clientes e sobre como criar uma proposta de valor. E aí, eu apresentei esse livro aqui, que é do Alexander Osterwalder. Um excelente livro para você construir propostas inovadoras. É um livro de muito boa leitura, muito bem ilustrada. Minha filha pensou que isso era livro dela, ela estava lendo esse livro. Adorei, papai, esse livro. Eu falei, como você adorou? Ela começou a ler o livro, porque tem um monte de figurinha, bem ilustrada. E aí, ela achou legal e começou a ler o livro. Ela tem 10 anos. E aí, ela começou a ler. Mas, poxa, que livro bacana, tá? Que livro legal. Eu já li esse livro, eu estou relendo. Novamente, eu tenho o mau hábito, o bom hábito de dar os meus livros. Esse livro aqui, o Leandro, meu parceiro, meu sócio, me deu esse livro aqui de presente, novamente. E eu estou relendo ele, né? Então, aqui a gente fala exatamente do segmento de clientes e da proposta de valor. É um livro muito bacana, muito interessante. E se você gosta de leitura, tem alguns livros aqui interessantes, né? Para você, o desenvolvimento da sua proposta de valor, Comece pelo Porquê do Simon Sinek, para você criar uma boa estratégia. E esse livro aqui, que é muito legal, Sanktis Ursch, Estratégia de Marte, os 12 princípios fundamentais para vencer a guerra por clientes. O que mais? Felipe Kotler, o Market 3.0, excelente, excelente, excelente. Na verdade, é o pai do Market Estratégico, né? Esse cara é o cara. Tudo que se fala hoje de marketing digital, desculpa, não tem nada de novidade, tá? Isso aí já é coisa do passado. O que tem são as ferramentas, a tecnologia, a metrificação, o marketing digital permite você ter a métrica, você consegue medir em tempo real, interagir, né? Mas em termos de... Não tem muita coisa não, não desnova não, por que possa aparecer. Os 8Ps do Market Digital, do Conrado Adolfo, fantástico, fantástico, na minha opinião, o cara que mais entende marketing digital do Brasil. Marketing de conteúdo, o melhor livro de marketing de conteúdo, o Rafael Reis, excelente livro, excelente, maravilhoso. Tem alguns outros aqui. Ah, esse aqui também é muito bom. Bastidores, né? Do Aaron Goldman. Tudo que sei sobre marketing aprendi com o Google. Muito, muito, muito bom. Então, aqui são algumas das literaturas, né? Eu falei do Kotler, né? Esse aqui foi o primeiro livro que eu comprei de marketing. Não lembro nem quando foi, será que se adaptava? Deixa eu ver aqui. Tem data, não. Mas é antigo, viu? Esse livro aqui eu tenho há décadas. Está vendo aí? Marketing de administração de Flip Kotler. Na verdade, o primeiro foi esse aqui. Depois eu comprei o de carro. O primeiro foi o aqui, Princípios do Marketing, Flip Kotler. Deixa eu ver se tem data aqui. Eu costumo botar a data no livro quando eu começo a ler. Não, não tem. Eu costumo botar a data que eu compro, a data que eu começo a ler e a data que eu termino a leitura. Vou te botar aqui, senão daqui a pouco eu vou derramar esse estante aqui todo de livro. bom. Falando de canais, né? Olá, Bárbara. Tudo bem? Regina, Rosa, Johnny, sejam muito bem-vindos. Coloque aí, por favor, a cidade, o estado. Qualquer dúvida aí, escreve aí que eu vou tentando acompanhar aqui para responder. Do contrário, eu respondo na live da próxima quinta-feira, né? De hoje a dois dias, né? Então, eu tomei nota aqui de um roteiro, para que a gente possa seguir essa base aqui de pensamento, né? Para dividir com vocês, né? Como escolher os melhores canais para atrair clientes, né? Então, o primeiro passo é você definir com clareza qual é o segmento ou os segmentos que você vai querer atuar, né? Quando eu falo de segmento, a primeira coisa que eu coloco é segmento não é para produtor, segmento é para cliente, para pessoa. Por incrível que pareça, umas semanas atrás, aí, eu perguntei qual é o segmento... Perguntei na ingenuidade, não perguntei na... Não foi a pergunta capriciosa, não. Me ouve. Eu perguntei qual é o segmento no grupo de... De grupo de marketing digital, né? De afiliados, né? Perguntei qual o segmento que... Pessoal, boa noite. Qual o segmento que vocês estão tendo mais... A pessoa me ouve. na venda do produto de vocês? E com qual produto? Ninguém me falou em segmento de cliente. Eu tive centenas de respostas, que eu botei isso em alguns grupos. Alguns grupos, poucos responderam, mas teve gente que respondeu muito. Ninguém me respondeu o que é segmento voltado para cliente. Todos foram atrelados ao produto, né? Eu não sei quem foi inventou isso. Nicho de mercado, associado. Qual o nicho? Quando eu falo que produtor, qual o nicho do teu produto? Nicho não é produto. Nicho é para a pessoa. Então, você não pode nichar produto. Você tem que nichar pessoas. Então, você tem que nicho no nicho. Então, você tem um mercado, você tem um segmento de mercado, você tem um nicho de mercado, você tem um público-alvo e aí você tem as suas pessoas, que é o personagem hipotético do teu cliente ideal. Se você não tem experiência com um novo produto, suponhamos que você trabalha com produto físico, você está criando um novo produto como produtor, ou é um afiliado de um produto. Criando um produto como produtor, não, porque se você está criando um produto como produtor digital, é porque você conhece o assunto. Não se você conhece o assunto, você conhece o segmento que compra do teu produto no mercado offline, por exemplo. se bem que tem muito papagaio de pirata aí também como produtor, dizendo que é produtor e quando eu vou ver o produto, é uma porcaria, o cara não fala é concré, pega um vídeo, fala um monte de bobagem, bota ali para vender. infelizmente, tem muito isso, mas isso não é só do mercado de produtos digital, não, isso acontece em todos os segmentos, todos, todos, para não ser muito longe, estava brincando agora com o comentário que eu tive de um rapaz que ele falou que era, além da bobagem que ele falou, ele falou um monte de bobagem mesmo e ele ainda, no final, falou que era consultor, que era formado em consultoria, tá? Eu falei, meu irmão, você formou por onde? Fala para mim aí. Fala para mim aí para eu credenciar essa tua faculdade que eu desconheço, uma faculdade que ele disse que foi formado em formação acadêmica, não foi nem formado, que de repente o cara faz um curso de extensão, eu mesmo ministro do curso de formação de consultores em gestão de negócio, você está convidado a participar, a gente vai ter uma na... Leandro, o Willian, se estiver aí, coloca por favor aí o link, a chamada aí do curso que a gente vai ministrar aí de desenvolvimento de consultores em gestão de negócio, vai ser em janeiro, né? O ministro desse curso é junto com o Luiz Afonso Romano, que é o presidente da BCO, Associação Brasileira de Consultores Organizacionais, eu sou diretor do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Consultores Organizacionais e nunca ouvi, não conheço nenhuma faculdade, conheço, que forme consultores empresariais, né? Então, tem muita gente que se intitula coach, por exemplo, tem uma febre de coach, todo mundo é coach, faz um curso de três horas, agora sou coach, coach disso, coach daqui, no Brasil um dia desse um amigo meu, agora sou coach, coach de quê? Coach de casal, de casal, de casamento, negócio, você casou quantas vezes, hein? Não, não, eu estou noivo, então foi ser coach de quê, cara? Pô, coach, cara, de alguma coisa, na minha opinião, primeiro tem que entender muito psicologia organizacional, psicologia, né, comportamental, tem que estudar isso, na minha opinião, ou então você é muito fera num determinado assunto, né, numa frente muito boa, tem muita experiência, muita bagagem para usar as técnicas de coach, porque as técnicas de coach nada mais é, são, que ferramentas de gestão de negócio, nada mais é, só que aplicado para a pessoa, estou falando mal de coach não, tá, pelo amor de Deus, eu acho que todo mundo deveria ter um coach, eu tenho coach, né, que me acompanha, que me faz um, trabalho junto comigo, toda semana eu tenho uma sessão de coach e para buscar minha alta performance, né, me conhecer mais e melhorar, não deixo nada a conta, detalhe é a irresponsabilidade de muita gente que se intitula coach e mais ainda de alguns formadores de coach aí que está fabricando coach para caramba, mas cada um, cada um eu respeito, né, e aí eu falei para ele, cara, para mim coach de casamento, um cara top de coach de casamento ia ser o Fábio Júnior, que já casou 10, 20 vezes, sei lá, esse pode ser coach, irmão, mas é casado 10, 15, 20 anos, vai ser coach de quê? Você tem experiência, você está casado 10, 15, meus pais são casados, eu tenho 46, meus irmãos têm 56, né, meus pais são casados de 59 anos, tem noção? Parece dois anjinhos, um com o outro, é um carinho, nunca vi igual, meu pai vai ser coach, não vai só ver o lado bom, minha mãe não dá um esporro nele, não xinga ele, não briga com ele, é tudo meu amor, meu amor, meu amor, falei, caramba, não dá para ser coach, tem meu coach, então, essa segmentação, nicho, persona, é muito importante, aí você cria a tua proposta de valor, né, qual é a tua proposta de valor, valor, não estou falando preço, valor é uma coisa, preço é outra, qual é o valor percebido, a tua proposta de valor, ela tem que ser percebida pelo teu cliente, você pode ter um, dois, três segmentos, até para você experimentar, não tem problema, que isso eu acho muito, é bom você ter uma segmentação específica, assim, eu quero atingir, por exemplo, um segmento do programa de gestão 360, é faculdades, né, faculdades, a gente trabalha nesse segmento, um outro, construção civil, né, o primeiro cliente que eu tive na, na cópia de gestão 360, em 1998, foi uma construtora, foi o Debreche, né, então, eu conheço muito esse mercado de construção civil, então, sabe, você vai trabalhar assim, é o mercado de empreendedores, empreendedores, não sei se você sabe, nós temos 45 milhões de empreendedores autônomos, 8.1 milhões de MEIs, microempreendedor individual, 5.1, é 5.056, 5.056 milhões de empresas enquadradas, CNPJs de empresas, né, pequenas, médias e grandes, e nessa esfera, menos de 1% é que representam as grandes empresas, grandes empresas e faturamentos acima de 36 milhões, a pequena é entre 360 mil faturamento ao ano, e 3%. Abaixo disso é micro, abaixo disso é o ME, o microempreendedor, e tem o MEI, microempreendedor individual, eu acho que o faturamento é 80 mil, se eu não me engano, quem souber aí me corrija aí qual o faturamento limite máximo aí do MEI, senão você vai enquadrar para outro. Aí você tem o MEI, o empreendedor, né, o MEI, você tem o empreendedor individual, né, a categoria, né, aí tem o ME, tem o MPE, micro, pequeno empreendedor, PME, pequena e média empresa, a média é de 3.6 milhões a 36 milhões ano, normalmente de 200 a 1.000, 201 a 1.000 funcionários, a pequena de 30 funcionários a 200, 30 no caso da indústria, 50 no caso de empresas de comércio e serviço. E aí você tem as grandes, acima de 36 milhões de faturamento ano, beleza? Então isso é uma categoria. Então essa categoria não lhe permite, é isso aí, Bárbara, falar é fácil, tem um monte de gente falando realmente bobagem pra caramba, eu ouço muito, nesse quesito, por exemplo, de relacionamento com a nossa, pra cada produto, o programa de gestão 3CMTAD tem oito módulos, cada módulo a gente transformou em um infoproduto, cada um de um infoproduto, a gente nos submodus, a gente criou outros infoprodutos. Então se você tiver interesse em degustar, a gente tem um infoproduto aí, que aí você pode depois pedir aí pra o Riso, ou pra o Antônio, a oferta irresistível, que é um produto de 147 reais, que a gente está vendendo aí essa semana por 7 reais. A gente fala de planejamento estratégico, muito legal, muito legal mesmo. Ele é um infoproduto da linha do SIM gestão 360, que é o Simpósio Online Nacional gestão 360, que foi um simpósio que a gente fez ao vivo, no ano retrasado, com 15 palestras, eram três palestras ao vivo, por semana, em cinco dias. E aí a gente gravou isso e fez um lançamento, o segundo SIM gestão 360, regravado. A gente não abriu o carrinho, não vendeu, não. A gente até precificou isso, mas a gente não chegou a abrir o carrinho por falha técnica, falha de canal, falha da pessoa que estava responsável para fazer esse lançamento, para ser a nossa gestora de afiliado. Na época, não tinha figura do co-produtor, era só gestor de afiliado para ajudar o produtor. Depois, se entrou na categoria de co-produtor. Então, hoje, a gente tem um co-produtor e um gestor de afiliado, ou dois, para cada infoproduto. Então, hoje, nós temos o SIM gestão 360, tem oito módulos, são oito infoprodutos. Gestão 360, oito módulos, mais oito infoprodutos. E cada um desses módulos, ele é do SIM não, mas do EAD, que é maior, a gente está criando infoprodutos menores e tem outros conteúdos que a gente está gerando infoprodutos também. A gente está com um infoproduto, por exemplo, que a gente está preparando, que é exatamente para formar consultores. A gente está produzindo conteúdo para formar consultores. A gente está produzindo conteúdo também para formar afiliados online, na questão estratégica, na questão tática. A gente tem conteúdo exatamente para empreendedores. Como é que eu quero iniciar como empreendedor? Como é que é? Então, a gente tem um conteúdo sendo gerado em cima disso. Então, definir uma proposta de valor para ter esse encaixe, que é muito importante. O cliente tem tarefas, ele tem necessidades, ele tem dores, problemas e dores. Tarefas do dia a dia, você pode ajudar com o seu produto, seu serviço. Você tem necessidades diversas. Tem desejo. Eu tenho uma necessidade de, sei lá, de beber água, mas o meu desejo pode ser tomar uma Coca-Cola. A minha necessidade de eu tomar Coca-Cola é matar a minha sede. Aí eu vou tomar um suco, tomar Coca-Cola. Entende a diferença? Eu tenho problemas, a falta da água pode me gerar problemas, diversos, desidratar, tal, tal. E isso pode me gerar dor. Uma pedra no rim, uma pedra... um problema de cirrose, e que eu posso ter, você pode ter e não sabe. Então, não está doendo. Então, essa analogia é você tem que saber qual é o estágio que o cliente está. Ele está desenvolvendo a tarefa, ele tem necessidade, ele tem desejo, ele tem problema, ele tem dor. O cliente, quando ele está com dor, ele vai procurar. Onde ele procura? Google. E é aí que você vai achar esse cara, quando você faz um Google Edwards. Então, você faz o Google para ser visto pela necessidade dele. Ok? Nesse momento, quando ele coloca uma dor ali, Deus e o mundo estão ali tentando chamar a atenção dele. é caro, é trabalhoso, você é mais um, e não adianta vender o valor agregado. Porque na hora que o cara está com dor, ele vai olhar o seguinte, qual é o remédio agora e qual é o mais barato? E qual vai resolver a minha dor? O que está por trás disso, da proposta de valor, de durabilidade, de não sei o quê, de tradição, de seja lá o que for, know-how, ele não está preocupado com isso. Entendeu? Claro, você tem um brand, tem um posicionamento de marca, que o cara conhece, aí ele fala, opa, esse aqui é conhecido, esse aí eu sei que resolve. Ele pode até não saber que resolve. Por quê? Porque você já fisgou a atenção dele em outros canais. Você pode ter fisgado ele nos canais tradicionais, da mídia tradicional, televisão. Aí a televisão, o que ele usa? Usa a imagem de artistas, um dentista falando do Colgate, do Sorriso. Então, aí mostra um ator, uma atriz muito bonito, um dente branco, bacana, e eu autorizo isso. Aí, daqui a pouco, ele faz a autoridade de conexão e bota o outro de autoridade de responsabilidade, que é o dentista. só um minuto, por favor. para eu tentar aqui fazer uma... é o único problema dele, que é grande, aí ele pega... mas eu não entendi também, porque o programa... não está... 59 minutos, mas aí quando eu fui colocado... aí a gente consegue com isso, ele buscou um determinado canal, legal? Então, tentei, chamei a atenção da segmento, proposta de valor. Aí a gente começa a pensar qual é o canal que eu vou atingir a atenção daquele cliente. Aquele cliente está aonde? Ele está no estágio de buscar a solução da dor dele, porque a depender do momento dele, ele vai buscar a solução através do quê? Como você vê essa linha do marketing digital, do marketing que você está... vê muito, é um workshop, é um evento que tem uma semana com alguns gatilhos de atenção, que você vê o que acontece? Você, naquele momento, você está começando a trabalhar a atenção das pessoas que ainda não estão com as dores. normalmente, você está querendo formar. Existe uma pirâmide, aqui todo mundo está com dor, aqui o cara está com problema mas não está incomodando, aqui ele nem sabe que tem problema ou não tem problema, ou ele tem uma simples necessidade. É aqui que você pega ele e você começa a educá-lo, evangelizá-lo, você começa a fidelizar o teu prospect, quando ele entra na tua página de captura lá, que ele coloca nome, e-mail, WhatsApp, eu quero participar, se você entrou no nosso workshop, você participou disso, o que você fez? Você recebeu alguns conteúdos, que a gente chama CPL 1, 2, 3 e 4, isso usando o método do Fórmula Lançamento. Tem um monte de métodos hoje aí, na minha opinião, o método do Fórmula Lançamento é o melhor disparado de todos os tipos de método que existe aí, não porque eu gosto do Érico Rocha, nem gosto do Érico Rocha, nada contra a pessoa dele, mas eu não tenho muita empatia com a imagem do Érico Rocha, mas o cara, cara, tem que tirar o chapéu, entendeu? Ele pegou o modelo de FOL, eu comprei o curso de FOL em 2012, depois eu soube que tinha um brasileiro que tropicalizou e trouxe aqui para o Brasil, fui lá e comprei em 2013, foi a primeira Fórmula Lançamento do Brasil, e eu não gostava da produção agora, 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 o cara está fazendo uma produção bacana, as copies dele, campeã, produção de vídeo dele muito boa, entendeu? A postura dele está muito mais profissional, porque antes, cara, era uma coisa avacalhada, era uma copy mal escrita, uns vídeos totalmente improvisados, cara, mas não importa, a gente não tem que se preocupar nesses detalhes, que eu brinco, não importa se é pato ou pato, eu quero ovo, eu quero o resultado, o cara reproduz o resultado, o cara teve ano dele fazer lançamento toda semana, é um trabalho infeliz com relação a isso, então o cara tem, aí todos os outros métodos são copiados, eu vejo um monte de gente criticar uma Fórmula Lançamento, quando eu vou apurar, o cara não conhece o método, então o método do Fórmula Lançamento, não estou aqui para vender o método do Fórmula Lançamento, não sou afiliado do Eric Rocha, eu só estou falando aquilo que eu acho, respeito outras opiniões, mas quem dá opinião para falar que o método X, Y, Z é melhor do Fórmula Lançamento, é porque não conhece de fato o Fórmula Lançamento, você vai citar um, eu vou falar, essa é a tática que o Fórmula Lançamento é dividido em sete etapas, depois procura aí, por favor, o Antônio, por gentileza, procura por gentileza aí no canal, o meu, Robson Campos 360, na playlist Os Bastidores com o Robson Campos 360, eu acho que é o, é o, acho que é 50, eu acho que é o episódio 50 que eu falo do Fórmula Lançamento, assim, eu vou explicando o que eu acho do Fórmula Lançamento, aí você faz gentileza, Antônio, de colocar aí os links na sequência, são uns cinco ou seis vídeos que eu falo do Fórmula, faça aí, Messias, por favor, e aí, aí eu vou falando sobre aquilo, sobre o que eu acho do Fórmula, tal, tal, teve uns episódios que eu falo do oito pês, né, do marketing de oito pês do Conrado, eu falei dele, eu não, eu acho que eu não produzi os oito pês, não, isso aí está na fila do calendário editorial, mas, nesse sentido, a gente tem um método para ser feito, aí esse método, por exemplo, o que ele está usando de canal? Uma página de captura, uma land page, beleza? Ele usa um blog, a base do marketing de conteúdo, que é uma estratégia do marketing digital, que é uma estratégia do marketing como um todo, na verdade, o marketing de conteúdo não é estratégia do marketing digital, porque o marketing de conteúdo ele já é de, sei lá de quando, acho que quem começou a fazer isso, que até fala a história, é a, aqui, 1999, não, 1999 foi o começo do marketing de permissão, criado pelo Sete Godin, marketing de conteúdo, 2008, America Express lançou o Open Forum, 2010, a Content Marketing Institute é que começou com isso, entendeu? aconteceu o Content Marketing World, né? Convido pela CMI, então é isso, é 2008 que começa essa linha do marketing, é, Red Bull já, fabricante energético, fez um processo de marketing de conteúdo, a Nike lançou o programa Nike Plus com a política de marketing de conteúdo também, em 2002, né, 1987, a Lego lançou a revista chamada Brick Kicks, né, olha lá, 1987, então, o marketing de conteúdo não é uma coisa do marketing digital, tá? Isso vem antes, a Michelin começou com isso há muitos anos, eu sou do, 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 do marketing, desde, do marketing digital, que sou formado em eletrônica, depois fiz a minha de formação, depois fiz a administração de empresa, fiz a MBA em gestão de negócios, fiz a pós-marketing, uma porção de curso de marketing, de CRM, eu comecei a fazer muito marketing em 1996, quando começou a implementar CRM, né, que é Customer Relationship Management, que é a gestão de relacionamento com o cliente, que é uma estratégia de marketing de relacionamento, né, porque eu trabalhava no Bank Boston, então, eu comecei a estudar muito sobre isso, né, então, sobre marketing, eu já era nativo na internet, na época de discagem, quando começou a conexão em 1200, sabe o que é 1200 BPS? É 1K BPS, bits por segundo, ligação, que você fazia, pra fazer a transmissão de dados, que fazia via RENPAC, né, protocolos de dados, eu, eu tive uma empresa de tecnologia por 20 anos, tinha 74 profissionais na área técnica, engenheiros, analistas, montei muito provedor de internet, rebatidor do BOL, do UOL, do Terra, um monte de data MOOCs, de coisa de banco, de implementação disso, então, conheço bastante essa infraestrutura, um dia desse, eu estava discutindo aí com o nosso, um dos nossos gestores de afiliados, a gente falando de e-mail marketing, eu escovando o bit com ele, falei, cara, isso é assim, não sei o quê, por causa do IP, por causa disso, não sei o quê, negócio de spam, e pra, 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 e a gente conversando, muito sobre isso, ou seja, é um canal importante, entender esses fundamentos é importante pra você usar a estratégia do marketing de conteúdo para o quê? Fazer os canais acontecerem. Que canal, Robson? A página de captura, o blog, muito importante, a base da estratégia do marketing de conteúdo no marketing digital pra você fazer um embalde marketing é blog. Então, é aquele velho ditado, não construa um império num terreno alugado. Facebook pra te detonar a qualquer momento, Instagram a qualquer momento, por simples vontade dele. Entendeu? Você tá fazendo uma coisa, ele muda o algoritmo, você faz uma coisa, pronto, você tá bloqueado, é spam que você tá fazendo. Entendeu? Quando você fala de spam, as pessoas não tem nem noção o que é spam, cara. Spam, spam, vai procurar o que é spam, alguém, por favor, aí, coloca a definição de spam na íntegra, não a tua opinião, por favor. Coloca a opinião aí do spam. O Antônio tá falando que o pioneiro é o Olímpio. Pioneiro em lançamento, o Antônio? Comenta aí, por favor. O Olímpio é muito bom esse cara, muito bom. Eu não sei se ele é o pioneiro de marketing digital, não. Eu conheço o Conrado Adolfo há muito mais tempo que o Olímpio, mas o Olímpio também é velho de guerra, é antigo o Olímpio, muito bom, por sinal, esse cara. Mas não é de lançamento. Cara, de lançamento é Érico Rocha. Aí, é claro, que tem uns que vem, por exemplo, o Tales, que entra com o lançamento do Meteora, que é um tipo de lançamento do método de forma lançamento, que são sete tipos de lançamento, ele pegou ali, estratificou ali, usando um tipo de estratégia de canal, ele começou muito com o WhatsApp, daí está o chatbot, ou seja, ele inovou em cima disso, funilou, faz um trabalho ali, é um excelente produto, excelente método de lançamento, na minha opinião, o lançamento meteórico. E aí, quais são os... Eu estou dando exemplos de canais, mas, tecnicamente falando, quais são os dois tipos de canais? Direto e indireto. O direto são os particulares, então, por exemplo, a sua equipe interna de vendas, é o seu site, o seu blog, as suas redes sociais, porque pode ser direto ou indireto, ele é sua, mas não é sua, você é um usuário, fez bobagem, um entendimento do Facebook, ele vai lá e pum, e detona a tua conta e acabou, e ter saudações. Então, ainda hoje, alguém me perguntou, uma pessoa me perguntou, é óbvio, se você acha que é interessante desenvolver um perfil do Facebook, há um tempo atrás, era uma aberração você criar outro perfil no Facebook. Não se podia fazer isso, você descaracterizava a tua identidade. Não pode fazer isso, um perfil pessoal e outro profissional, isso é uma aberração. Agora, em função de o marketing digital, essas regras mutantes do Facebook, passou a ser uma boa estratégia, que é outro detalhe muito importante no marketing digital, é muito conteúdo que tem por aí que está, às vezes, defasado, entendeu? A técnica muito boa, um curso muito bom, muito convincente, muito bem preparado, muito bem editado, o cara fala bem, mas foi, numa realidade, usando táticas e ferramentas que estão ultrapassadas, que não se aplica hoje. Você faz um lançamento hoje, usando uma tática, pô, daqui uma semana já mudou, mudou o rolamento, do algoritmo. Impressionante como as coisas estão mudando, impressionante como eles estão mudando, mudando, o Facebook mudou, aí o Instagram estava bombando, agora já não estava bombando, daqui a pouco vai entrar uma rede que era folha por folha por folha, perfeito. Começa a prestar atenção no Twitter, Twitter, daqui a pouco, é um excelente canal de infoprodutos, que um tempo atrás, o Twitter era o melhor canal de venda de cursos e palestras presenciais. Não se surpreenda, olha o que eu estou falando, se o Twitter, daqui a pouco, venha ser a rede melhor, o melhor canal de venda de infoprodutos. Vamos até estudar mais sobre isso, porque eu tenho visto, vi um comentário do senhor do Twitter, umas projeções aí, muito interessantes, que vale a pena você prestar atenção. Outro canal, canal indireto. Canal indireto são os parceiros. No nosso caso, nós temos parceiros afiliados, nós temos 300, era 307 até o final do mês passado. Um mês pra cá, isso aumentou, não sei, está mais de 400. Aí eu tenho afiliados, aí perceba, dentro desses afiliados, eu tenho canais de interlocução com eles. Então, eu tenho um grupo no Facebook, pra eles, aí criei um grupo no Mensa. Por que no grupo do Mensa? Porque no Mensa você tem um histórico do passado. Você que é diretor, e a gente tem uma sensação de que está ali dentro, está num ambiente fechado. No Facebook, não, é muito ruído, é muita distração. Você vê na Time Live, aí você vê aquela informação ali, você já passa batido, já vê uma outra coisa e te puxa a atenção, você sai. No Mensa, não. As pessoas que estão olhando ali, que elas vão pra ali, elas focam ali, elas olham ali, elas prestam atenção ali. Então, a gente criou o Mensa, aí alguns dos nossos afiliados estão no Facebook, outros no Mensa, outros estão nos dois. Aí, alguns pediram, eu vou botar, bota também no WhatsApp, no WhatsApp, o WhatsApp, eu resistente, porque eu tenho o meu mundo paralelo no offline, clientes e tal, eu falei, cara, não quero misturar isso, aí resisti, resisti, botei no WhatsApp. Eu também não queria dar o WhatsApp, porque eu ia botar o WhatsApp, todos os afiliados. graças a Deus, isso não tem atrapalhado, tem problema, tem muita gente que entrou no WhatsApp e eu tenho colocado, porque a minha regra de falar do WhatsApp era só para os coprodutores e gestores de afiliados, que eu tenho. Então, eu não queria falar com todos os afiliados, porque, infelizmente, como eu falei, vem gato, cachorro, papagaio. Tem doido para tudo, em tudo que é lugar. Então, o mercado de afiliados, que, na minha opinião, é uma profissão do futuro, estima-se ter 3 milhões de usuários hoje entre duas Hotmart e... ...deve ser um e meio, vai, vamos dizer, um milhão, os mesmos estão em todos. Então, nessa projeção, eu... deixa eu ver aqui que o meu sinal está falando que está dando fraco aqui. Deixa eu pegar aqui também a... fazer uma troca aqui de canal. Ah, não, está bom. Vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo aí? Vocês estão me ouvindo bem? Sinaliza aí para mim. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Vamos ver aqui. Espera aí. Conferir aqui. Está dando aqui o sinal. Está me vendo, não é, Bárbara? Então, beleza. Então, vamos seguir. grande Vladimir. Vladimir Garcia, meu bem e velho amigo. Rafael Nunes, esse cara é muito bom, muito fera. Respeito muito esse cidadão. E aí, Aguinaldo, tudo bem? Então, o... o... o canal indireto, como eu falei, né? Afiliados. Aí, eu tenho um canal dentro do Face, eu tenho um canal no WhatsApp, um canal no Message, tem um canal no Telegram, que não para suporte, afiliados, um canal no Telegram para quem queira absorver os conteúdos do programa de gestão 300-100-AD. Riso, bota aí, por favor, o link do canal do... do... do Telegram, por gentileza. Quem possa querer entrar, tem ali os conteúdos do nosso canal do... do Telegram. Está bom, Riso? Então, esses são os canais que eu estabeleço o contato com o quê? O meu cliente, que é o meu cliente interno, é o meu parceiro, é o afiliado online. Aí, eu tenho também o parceiro, que é o consultor associado. O consultor associado, eu tenho as duas modalidades, offline e online. O online é o consultor associado, que é o especialista para executar a gestão de negócio, que envolve consultoria, assessoria e mentoria. e aí, eu tenho 46 profissionais. Tem profissional que está comigo há 20 anos, há 9 anos, há 7 anos, 12, 5 anos, dos mais diversos nas sete dimensões que compõem o método de gestão 360 graus, que é o planejamento estratégico, marketing, vendas, sistemas, pessoas, processo e finanças. Falei todos? Estratégia, planejamento estratégico, marketing e vendas. Sistema de informação, pessoas e lideranças, processo e qualidade, finanças e investimentos. São sete dimensões que a gente tem de um número cabalístico da busca da perfeição, da excelência. Então, são as áreas que a gente acha que é vital para uma boa gestão de qualquer negócio. Então, a gente, com isso, a gente tem o consultor associado, que são 46, e a gente está lançando agora o consultor associado ao programa de gestão 360 AD, que eu peço aí, Riso, que coloque o link também aí, por favor, que é www.workshop.gestão360ad.com.br barra seja um consultor associado. Aí, se link ali, você vai ver toda a relação que a gente estabelece, que são consultores especializados. Para quê? Quem é esse consultor que nos interessa? É o cara que tem relacionamento, o cara ou a cara, tem relacionamento corporativo para levar o programa de gestão 360 AD para as empresas, para o empresário que acha interessante esse conteúdo, adquirir a licença para todos os seus colaboradores. Por quê? Para dar uma visão estratégica, uma visão ampla, uma visão de dono, uma visão de gestão 360 graus, que é isso que dificulta qualquer empresário. É você conseguir montar um time de alta performance. O time de alta performance é um time que tem a mesma linha de raciocínio, de pensamento estratégico, tático e operacional. Então, você pega a categoria do chão de fábrica até administrativo, coordenação, supervisão, gerência, diretoria e a cúpula de executivos, de sócios e acionistas para conhecer aquele gestão. Então, a gente tem um programa que são 360 vídeos, que a gente chama de OBA, objeto de aprendizagem. São vídeos de 3 a 10 minutos, todo dia uma pílula de conhecimento com uma estrutura interna que a gente usa o Hotmart Club, a gente já usou outras infraestruturas do Moodle, do Smart Member, do Quix, ou seja, tem algumas estruturas que a gente fez, a gente já montou muito o EAD para a empresa, a gente desenvolveu projetos para montar a infraestrutura de EAD de empresa, porque nós somos especialistas em educação corporativa e gestão de negócio. Na educação corporativa, a gente monta a estrutura de educação corporativa para fora e para dentro. Para fora, é exatamente o que você vê no marketing de conteúdo hoje do marketing digital. é você criar a atratividade através da educação para atrair o teu cliente e para dentro é capacitar o time. O endomarketing é a capacitação do time interno. Observe como as coisas são curiosas. Em 1998, eu montei o método de gestão, eu criei o método de gestão de 60 graus, ganhei um prêmio do PNEP, na época, 800 mil reais com uma startup, foi acelerado, um bar acelerado, a gente recebeu um monte de consultorias e dentro das consultorias a gente foi orientado a isso. Então, desde 1999 que a gente monta um workshop, são três tipos de eventos, workshop, workshop de gestão 360, pregão da bolsa de negócio 360 e pregão workshop e rodada de negócio de 360 graus. São três tipos de eventos que a gente sempre fez, sempre, há 20 anos a gente faz isso. Aí a gente chama os empresários, empreendedores, o cara vem, ok, chama todo mundo ali, faz um workshop onde todo mundo se apresenta, dou plateia para todo mundo, o que eu estou fazendo? Criando a minha autoridade e a reciprocidade. Gentileza gera gentileza. Se te diz alguma coisa, gatilho mental. E todo mundo diz que é novidade agora, eu pratico só 20 anos. E também não é novidade, não era, quando eu comecei não era novidade não, já vem há muito tempo. Aí do workshop eu anuncio uma palestra gratuita, no mesmo local, no mesmo dia para aquele público ali que eu reuni 50 empresários. Hoje eu tive um evento, um almoço, um canal de comunicação, reuni 48 empresários aqui no Rio de Janeiro. Um almoço, no hotel, aqui o Hotel Hilton, aqui na Barra da Tijuca. A gente reuniu, fez o almoço, criou uma confraternização de conexão com os empresários da região aqui da Barra Jacarepaguá. Esse Barra Jacarepaguá, por exemplo, tem mil, um milhão de pessoas onde a gente tem o nosso escritório. É a maior arrecadação de ICMS do Estado do Rio de Janeiro. E aí, nesse sentido, eu coloquei chamada para a palestra e da palestra eu anuncio a venda de um curso. Aí na venda do curso, de 50 vem uns 30, 20. Por que 30, 20? Que eu chego e, ó, pessoal, palestra na próxima semana, mesmo local, mesmo horário, duas, três horas de palestra, gratuita. Traga os seus cartões de visita, teu portfólio e tal, porque a gente vai fazer um encerramento aqui onde todo mundo vai se conectar. Vocês viram as apresentações aqui. Lembre quem é que você quer conversar, que no final do evento a gente vai disponibilizar aqui, a gente vai almoçar para fazer um network e aí você vai ter a oportunidade de rever essas pessoas aqui que apresentaram para você fazer negócio, né? Beleza? Aí, ó, dos 50, os 30 vêm. Eu vou lá e anuncio um curso. Aí a gente fazia um curso, né, de cada uma das sete dimensões. Então, começava pelo planejamento estratégico, no início do ano, cobrava 5.400 reais por empresa, até duas pessoas. Um curso de 20 horas, 4 horas por noite. Normalmente era era no mesmo local, mas aí o evento de dia, às vezes a noite, mas o curso era à noite, né? 4 horas. 5.400, uma ou duas pessoas e desses 30, uns 20 pagavam, uns 10 pagavam, ok? Então, desses 10, 54 mil ali na semana. O que eu fiz? Marca de conteúdo, usei um evento com um canal de comunicação para estar aí, relacionamento, fui fazendo meu funil de vendas. Atraí atenção, despertei o interesse, desenvolvi o desejo dele comprar. Aí agora eu vou para o quê? Para entregar. Canal da entrega, sala de aula, manuais, revistas, vídeos, CD e tal, depois um pós-venda. Qual pós-venda? O acompanhamento daquela turma para eles aplicarem o programa Gestão 360, na verdade, na época, o método Gestão 360 graus em planejamento estratégico em suas empresas. O que acontecia? Eles não conseguiam executar na maioria das vezes. Falta de tempo, um detalhe ou outro. E aí eles contratavam a gente. Era um contrato, contrato até hoje, 24 meses, a gente cobra um valor mensal para aplicar o método nas suas sete dimensões. Esse é o nosso funil que há 20 anos a gente fazia offline. E aí a gente começou a fazer isso online, há pouco tempo. Então, nesse canal indireto, eu tenho um consultor associado e para o ano a gente vai abrir um outro canal indireto, que é o canal de franqueados. A gente está juntando todos os cursos que a gente tem e montar uma universidade de regos, aonde tiver regos, que é a maior rede de co-work do mundo, onde tiver o e-work, não, o e-work é outra, a regos, a gente vai ter um escritório lá, um franqueado, que vai absorver o quê? Aqueles consultores associados, os consultores associados ao Programa de Gestão 300 e os afiliados. Esses afiliados vão ser aproveitados para fazer um trabalho de marketing digital para os nossos franqueados, que vão atender os seus clientes na ponta. Então, a gente criou uma cadeia de canais indiretos para atingir o nosso cliente. Então, esse é mais um exemplo. Nos canais diretos, você tem, como eu falei, o blog, a página de captura e o YouTube. Na minha opinião, são os principais. Você tem que ter a base do marketing de conteúdo do blog, você tem uma página de captura para você conseguir ter os dados deles. No blog, também é interessante, você tem inscrição, nome e e-mail. Assina aqui no Slack para você receber a notificação dos novos artigos. E aí, no blog, eu sempre sugiro que você tenha a situação boa, uma vez por semana, um conteúdo por semana, fixo, um horário. O nosso é terça às 19 horas. Situação ótima, duas por semana. Situação excelente, três por semana. Então, a gente já chegou a ter terça, quinta e domingo às 19 horas. 19 horas na terça, na quinta e no domingo. Hoje, a gente só tem uma por semana porque a gente está gerando muito conteúdo também no YouTube, nas outras mídias. Então, a gente tem mantido isso nessa linha. Desse canal, tem estratégia, a gente até está, a gente tem a política do afiliado online, social media. a gente disponibiliza um canal para um afiliado social media usar o nosso canal com a nossa autoridade, nossa audiência e o hot link dele para ele vender para a nossa audiência. Porque ele não tem autoridade, por exemplo, na gestão de negócio, empreendedorismo. Então, ele usa. Nada impede de ele usar as redes dele, as redes dele também não. Mas ele pode aproveitar a nossa rede, o nosso... A gente disponibiliza uma verba de impulsionamento para ele ir movimentando ali, para fazer uma divulgação, tal. Ele usa uma conta nossa lá com o PayPal e vai impulsionando, vai fazendo um movimento ali e ele vai desenvolvendo para poder vender usando o hot link. Então, ele vendeu, ele ganha lá automaticamente o comissionamento dele. Essa é a nossa categoria de afiliados social media. Um parceiro, ele inclusive ganha uma comissão maior do que o afiliado online tradicional. Então, nas etapas de comunicação, e aí voltando, blog, YouTube, página em captura, aí você tem as redes sociais. O YouTube é excelente, é muito importante você ter vídeo para criar a conexão, esse visual, essa imperatividade. E é muito importante que você use esse canal para você hospedar o seu vídeo e a partir dali você trabalhar ele vinculado a um outro canal de comunicação. O próprio Google é um excelente canal, aí você vai, e-mail marketing é um excelente canal, há quem duvide desse canal ainda, mas, por exemplo, o Hélico Rocha quando ele fez o lançamento, acho que foi o penúltimo dele, eu estive presencialmente, foi aqui no Rio de Janeiro, e aí ele lançou, fez o 6 em 7 deles, é um workshop, então segunda, quarta, sexta, e sábado ele fez o pitch de vendas, gravou e lançou. Aí nesse lançamento, 7 dias, ele fez 14 milhões de reais e ele disse que 93% das vendas vieram do e-mail, ele usou Telegram, para caramba, ele está batendo muito no Telegram, usou SMS, YouTube, investiu muito, mas foi no e-mail marketing. Então, o e-mail marketing ainda é uma ferramenta muito poderosa, mas você tem que saber trabalhar, você tem que ter uma lista grande, você tem que trabalhar a sequência, você tem uma série de critérios que entram no spam, que tem seu servidor, é sua conta, é o IP, por exemplo, você está usando um canal de comunicação do e-mail marketing do e-mail chip, por exemplo, que é uma ferramenta de e-mail marketing que você tem até 12 mil disparos por mês, gratuito. E tem o M-Director também, que também é gratuito até 5 mil. Então fica aí a dica de duas ferramentas boas de e-mail marketing. Aí você faz o disparo. Se eu disparo na mesma hora que você está disparando e eu não pratiquei spam e você praticou, naquele momento que você usou, você usa a mesma porta de saída que eu uso daquela plataforma. Na hora que você vai configurar lá o SMTP. Bom, na hora que eu disparo, eu usei e usei o mesmo IP de saída. Automaticamente, o servidor de entrada, que é o servidor, por exemplo, do Gmail, do Hotmail, do Ball, do UOL, qualquer servidor de entrada, se ele identificar que é a porta de saída, 465 do do Mail Chip, usando o protocolo de internet, o IP, o IP, tal, está praticando spam. O cara está assumindo, fazendo um monte de merda, mandando um monte de spam. Automaticamente, aquela ali, ele dá uma tag, ele dá uma tagueada naquela ali, ele vira e fala, olha, pum, aqui é spam. Esse spam, automaticamente, contamina o meu, ou a minha conta, o meu arroba, corporategestão360.com.br, e eu não pratiquei spam. Acabou, eu já estou bloqueado. Aí, o que faz? Esse servidor, ele tem um sistema de servidor de barredura que ele sai limpando, o spam, blacklist, que é a intensidade maior, você pratica spam com maior intensidade, você vai no blacklist, ele limpou o IP dele, limpou ali a porta de saída dele, mais o servidor de saída, de hospedagem, de saída, mais o domínio da conta do cidadão e mais o meu, está contaminado, irmão. Eu não vou mandar mais aquele servidor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar o meu, acionar o meu, reclamar para o meu provedor de hospedagem daquela conta para ele verificar. Normalmente, eles cobram para fazer isso para tirar o blacklist, ou então eu mudo de conta. Quando eu mudo de conta, essa conta nova para essas pessoas que são meus clientes, que me reconhecem, os servidores deles me reconhecem como um antispam, quando eu boto uma conta nova, é nova, ele não reconhece mais. Então, para isso, eu tenho que mandar um e-mail com um e-mail curtinho, sem link, sem mais, sem nada, falando aqui é o Robson, tudo bem, tarará, parará, o título. Aí eu tenho que camuflar na hora que botar a conta, em vez de botar o nome da conta, aparecer, eu boto lá meu nome, Robson Campos, gestão 360. E ele, opa, é do Robson, Robson é meu parceiro, eu reconheço ele, mas o servidor fica de olho, ele fala, opa, essa conta aqui é nova, que história é essa aqui? Mas o cara bateu lá, ele recebeu, ok, mas é muito provável, eu nem chegar na caixa de entrada dele, cair no spam. E muitas vezes, esse spam é um servidor de firewall que está dentro da infraestrutura de TI dele, que ele não deixa nem cair na caixa de spam do Outlook dele, ele já vai para o spam que nem aparece, então, são muitas variáveis de spam, em outro momento a gente conversa um pouco mais sobre isso, trazer uns caras top para a gente discutir sobre isso, mas esse é um canal, e-mail, marketing, legal? Então, a gente tem o Facebook, o LinkedIn, o Twitter, o Instagram, o WhatsApp, o que mais? O Message, que é um excelente canal de comunicação, de relacionamento, os grupos do Facebook, grupos de WhatsApp, lista de transmissão de WhatsApp, o Telegram, grupos do LinkedIn, então, são exemplos de canais que a gente precisa ter, e aí, quantas etapas de comunicação do canal, que eu até já falei, é basicamente, o que são as etapas do canal de comunicação? É um funil de vendas, você vai fazer o quê? Página de comunicação, vou atrair atenção, através de campanha, de comunicação, vou atrair em uma página de comunicação, proponente, prospect, potencial cliente, antes disso, ele é um suspect, ele é um suspect, é o meu público-alvo, é o meu persona, então, aí eu peguei, agora é o momento da avaliação, do conhecimento, o cliente conhece, aí ele conhece, ele vai ver, vai ver o vídeo, gostei, bacana, ele vai avaliar o conteúdo, o conteúdo é legal, o cara fala, a forma como ele fala, o que ele escreve, muito bacana, está me agregando, valor agregado para mim, aí ele desperta o desejo, ele fala, opa, espera aí, esse programa de gestão 300, é realmente interessante para mim, para entender de empreendedorismo e gestão negócio, e o cara está me entregando um puta de um valor, desculpa o termo aí, principalmente as meninas, desculpa o palavrão, um tremendo de um valor agregado, com esses sete princípios, são os princípios de uma boa educação corporativa, à distância, que a gente ensina pelo workshop, aos empreendedores e empresários, a criar o seu curso online, e aí ele vai lá, pô, bacana isso, legal, tal, aí ele vai ver, preciso educar meu time? Ou preciso me educar? Melhorar meu empreendedorismo, minha gestão de negócio, tal, pô, isso é bacana, a depender do momento dele, se ele estiver numa crise, e não for uma crise terminada, ele fala, cara, é isso que eu tenho que resolver um problema, e aí ele avalia, como ele vai avaliar? Ele vai avaliar o quê? Depoimentos, então, semana de lançamento, a gente bota um monte de depoimento, pessoal, para mim, a surpresa, pegou depoimento da minha equipe, pegou depoimento do meu pai, minha mãe, minha filha, minha irmã, a minha esposa não quis não, porque ela ficou envergonhada, ela, não, não, até que conseguiram gravar, e para a sorte dela, não ficou legal o vídeo, o áudio, não usou, mas, ou seja, depoimento legal, bacana, que dá veracidade, você vê, e aí aquela coisa, poxa, se você está achando que isso é brincadeira, que isso não é verdade, ou você está desconfiado, paro e pensa, por que eu iria deixar expor a minha família, meu pai, minha mãe, minha filha, minha irmã, falando sobre mim, um cara sério não faz, um picareta não faz isso, está certo que eu não tive opção, o pessoal fez na minha surpresa, botou no ar, publicou, e eu nem sabia, mas eu poderia tirar, o pessoal é meu e o time, o Sinato está fazendo um trabalho brilhante, brilhante, o time, o Everton, principalmente o Everton, o time que está compondo aí comigo nesse lançamento, o coprodutor Antônio, sensacional o cara, fala aí do tempo, onde é que tu mora, Antônio, Antônio mora no pé de Goiânia, veio para o Rio de Janeiro, o Riso, o Paraná veio para o Rio de Janeiro, a gente fez uma reunião, pré-lançamento, pré-pré-pré-lançamento, para a gente criar a nossa estratégia, a gente desenvolveu o lançamento, fazer um negócio bacana, o negócio está de bom nível, a gente está com quatro, cinco postagens por dia, no pré-lançamento e nessa semana também, em 12 canais, imagina, cinco postagens por dia, oito, doze, dezesseis, vinte e vinte e quatro, olha o conteúdo, olha a qualidade das imagens, das artes, do cop, dos vídeos, tem vídeo que a gente olha assim, a qualidade da produção não está nem tão muito boa, mas o conteúdo fantástico, fantástico, incrível, sabe? E tem produção de vídeo, por quê? eu falo produção de vídeo que não estão muito boas, por exemplo, é de depoimento, depoimento foi uma pessoa que gravou e não está com a qualidade, foi natural dele, mas não está com som bom, uma luz boa, mas, cara, o conteúdo muito verdadeiro, sabe? É uma coisa bacana, a gente não conseguiu gravar não, mas essa semana eu tive uma pessoa que ela falou, cara, eu cheguei a me emocionar, irmão, que ele está no câncer terminal, irmão, e o que está fazendo ele viver é o nosso workshop, desculpa o termo, irmão, foda, foda, eu virei para ele e falei, eu fiquei sem graça, esse depoimento, ele falou isso para mim via mensagem, né? Porque ele é empreendedor, empresário, bem sucedido, entrou no processo de câncer, coitado, e perdeu o negócio, né? Está numa situação ruim, numa condição financeira precária, o cara falou isso para mim, há dois, três dias atrás, cara, eu fiquei alucinado com isso, o cara está me fazendo viver, ter vontade de viver e reagir contra essa doença, esse workshop, cara, isso aqui, mexeu com a minha cabeça de um jeito, e aí faz valer o quê? A minha missão, que é ajudar empreendedores, empresários a sair da crise e acelerar os seus negócios de modo que possam realizar os seus sonhos, o sonho desse empreendedor é viver, tem noção até onde a gente atinge? Isso para mim, que é uma ponta de uma proposta de valor, entendeu? Ganhei, ganhei o lançamento, ganhei, ganhei, não tem negócio de seis em sete, sete em sete, não, impressionante, impressionante, então, assim, é, esse canal, essa forma como você se coloca, é, múltiplas, você tem que ser multimídia, você tem que escrever, você tem que gravar, você tem que falar, você tem que mandar o podcast, é muito interessante, e não é fácil, não é fácil, é, eu tenho um time, é, eu sou um cara nativo na área de sistema de informação, eletrônica, sou romântico de gestão de negócios, pós-graduada em marketing, marketing digital, eu venho me aprofundando, eu sou desde o, de 95, mundo da internet, entendeu? Eu estruturando, provedor, eu entendo isso bem, e no marketing digital de 2011, 12 para cá, eu venho engolindo, um pouco antes, que eu pegava já o Conrado Adolfo, eu comprei o 8 pesos, eu comprei todos os cursos do Conrado, Henrique Carvalho, o Meteor, o Fator X do Pedro Superti, quem mais? A Camila Porto, a Starts, que tem uma parte de pegada de startup, tem um produto lá, muito, muito, ano passado eu participei de 52 workshops e todo mês eu comprei um curso, no ano 2017, 2018, e 2019. E aí, Obrigado. 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 Obrigado.